Chegou a surpresa, aqui ó Ela pensou que não ia vir, mas chegou a surpresa do neném Ela vai acordar ela com a surpresa Ô, Buglin Buglin Ó Ó o que nós temos aqui, ó Cê não quer saber o que é isso aqui? Hum? Hum Ó Que negócio que é isso, hein? Olha lá, o neném Vamos ligar, né? Vamos ligar? Vamos ligar lá Vamos instalar ali, ó Vamos instalar Controlinho aqui, controle Com várias cores, olha lá Vamos mexer aqui no controle Você ligou? Agora coloca a música, tá lá Como que coloca a música? Coloca no tubo Olha a música no tubo Pois tanto que há nos céus e na terra Deus, ó Senhor, rei Tu estás acima de tudo A palavra de Deus diz Eu disse E você também pode Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau